Bom dia senhor presidente, deputados e deputadas, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas, amigos da galeria, funcionários desta casa, senhoras e senhores. Subo hoje a esta tribuna para anunciar que o Partido Verde de São Luís, qual eu sou presidente, vai fazer na semana que vem uma sabatina, uma sabatina do Partido Verde com os pré-candidatos a prefeito de São Luís. Nós vamos convidar todos os pré-candidatos, vamos convidar a deputada Elisiane Gama, do PPS, vamos convidar o prefeito Edvaldo Holanda Júnior, do PDT, vamos convidar o deputado Eduardo Braide, deputado, já estou lhe convidando, vou só marcar a data certinha na semana que vem, é muito importante, se alguém não for dos pré-candidatos, eu vou fazer igual como eles fazem lá naqueles debates, que eles botam na cadeira vazia e botam a plaquinha lá. Fulano de tal, não veio, para que a imprensa possa bater foto, porque eu vou botar pressão, todos têm que ir, porque nós vamos discutir o meio ambiente da ilha, é o Partido Verde querendo discutir o meio ambiente. Vamos convidar o deputado Welton do curso, do PP, deputado Welton também, já estou convidando ao vivo aqui. Vamos convidar o vereador Fábio Câmara, do PMDB, vamos convidar a vereadora Rose Salles, do PMB, o doutor Bentivy, vamos convidar o doutor Lago, e vamos convidar os pré-candidatos do PSOL também. E outros pré-candidatos, não sei se até lá o PT já vai ter um pré-candidato, se tiver, vamos fazer também o convite. Mas nós vamos fazer de forma bem organizada, não vai ser uma questão, nós vamos mandar algumas perguntas para os pré-candidatos antes, podemos fazer uma reunião preparatória com a equipe dos pré-candidatos, para que a gente possa se alinhar. Assim como são feitos os debates, a sabatina, nós podemos alinhar antes. As questões que nós vamos decidir debater, por exemplo, são questões claramente que a maioria vão ser voltadas ao meio ambiente. Por exemplo, nós vamos discutir a questão dos rios da Grande Ilha, dos rios de São Luís. Nós vamos discutir a questão da coleta de lixo. Por que os rios são poluídos? Os rios são poluídos devido à coleta de lixo. Claro que também é uma questão estadual, mas nós vamos discutir todos esses aspectos. Nós vamos discutir o que mais? A arborização. Por que São Luís, que é uma cidade tão quente, não tem muita árvore? Nós queremos ouvir dos nossos pré-candidatos. Olha, por exemplo, tem um pré-candidato uma vez, que deu uma grande notícia à cidade e disse que a meta dele era ser plantar um milhão de árvores até o final do mandato. O que custa plantar árvores para que a gente possa ter uma cidade mais agradável, com mais sombras? Então, tudo isso é importante. Vamos discutir o meio ambiente, mas também vamos discutir outras questões. Eu acho que é uma oportunidade boa para que o Partido Verde ouça os candidatos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos também fazer, deputado Edilásio Júnior, que é do nosso partido e que estará presente certamente também nesse grande evento, nós vamos também apresentar as propostas que o Partido Verde tem para São Luís. Porque vai que um desses pré-candidatos goste das propostas e queiram também utilizar delas. Então, essa é uma atitude do Partido Verde, é uma atitude que eu acho inovadora. Até hoje eu não vi nenhum partido fazendo esse tipo de evento. Eu acho que vai ser um evento importante, vai ser um evento que, se nada der certo, pelo menos nós vamos discutir o meio ambiente da Grande Ilha. E também é uma oportunidade para que o Partido Verde possa escolher quem poderá apoiar nas próximas eleições. O Partido Verde, como todos sabem aqui, chegou até a ter pré-candidatura, mas nós optamos a não ter pré-candidatos, para que a gente possa ter essa liberdade e ouvir as propostas de outros candidatos. E é isso que nós vamos fazer. Então, em breve, eu vou retornar a esta tribuna mais uma vez, para dizer o horário e o local. O local provavelmente vai ser aqui nesta Assembleia Legislativa, provavelmente no auditório do Complexo de Comunicação, para que a gente possa, assim, convidar todos os deputados aqui presentes, assim como toda a sociedade civil, de uma forma geral, respeitando, é claro, as regras e a lei eleitoral. Muito obrigado.